Temos novidades de Natura neste vídeo, balme para a área dos olhos de Natura Cronos, um balme delicioso, cheirosíssimo, perfumadíssimo para a região da área dos olhos, para peles que já têm, que sentem que precisam de uma hidratação a mais, tá? Precisam de uma formulação um pouco mais específica para tratar melhor o amadurecimento da pele, tá bom? A gente vai conversar sobre o produto, como falar de fórmula, eu vou mostrar para vocês como o produto é, a forma de uso, etc. Bora lá! Bom, minha gente, a caixa é essa torturinha aqui, né? Tem gente que é bem conectada com a embalagem, então vamos lá. Ele contém 15 gramas, vem nesse potinho de vidro aqui, olha, o produto está aqui, tampa rosca de plástico, tá bom? É super condensado, como você percebe, é um balme, né? E acompanha uma pazinha, que é o acessório que vem com ele, e isso aqui muito agrada a quem? Aqui em Brasil, quem tem a aflição de enfiar o dedão no pote, pegar creme, e aí Natura já fez esse acessório aqui. Falando de características e de promessas, ele promete reduzir as linhas finas e as rugas, prevenir sinais de envelhecimento precoce e trazer uma hidratação intensa. Ele deixa a nossa pele, isso eu tenho percebido, com mais vitalidade, com aquela luminosidade, e dessa forma também suavizando os sinais de cansaço. A fórmula dele tem uma tecnologia que a Natura chama de exclusiva Cronos, composta por ingredientes mais naturais, no caso aqui a gente está falando do Ingá, e a tecnologia que fica responsável pelo trabalho do Retinol L. Aqui, ó, menina Cris, cá está, tirei maquiagem daqui, tá? Que é onde a gente vai passar o produto. Rostinho lavado, ele é o primeiro produto. Para os dois olhos, eu coloco minha pazinha aqui dentro, para os dois olhos, eu uso apenas isso aqui. Não é brincadeira. É um produto que vai render, mas vai render muito para você. Aí, com o produto na mão aqui, ó, você chega aqui, faz uma divisória, como se fosse uma faquinha, você parte, e aí você já tem assim, ó, tá? Metade para cada lado. Volta com a pazinha, porque a mão está limpa, higienizada, etc., né? Aí você espalha aqui assim. Isso é o que eu faço, tá? O que sobra, eu venho aqui e coloco aqui em cima, tá? A única área que eu poupo, as únicas, né? Eu poupo o cantinho interno e eu poupo a pálpebra móvel, tá? Que é onde a gente aplica a sombra. Aí, com o dedo anelar, que é o mais levinho, ó, eu venho espalhando. Gente fina, né? Quando vai fazer a bonita no vídeo, faz o quê? Dedilha. Ninguém tem paciência para ficar fazendo isso com a vida que a gente tem, certo? Então, eu estou sendo bem sincera com vocês. Eu pego o dedo anelar e eu faço suavemente assim. Aqui no canto externo, eu dou uma enfatizada, faço uma massagenzinha, ó. E aqui em cima também, tá? O que você vai perceber? E aí você faz a mesma coisa para o outro lado. Você vai perceber que ele não vai sumir imediatamente, ó. Se eu viro o rosto, você percebe que tem um molhadinho aqui, tá vendo? Ele demora o tempinho dele para secar. Não é nada de outro planeta. Não dá desconforto. Não é aquela sensação de creme pegajoso. Porque ele tem um sensorial muito leve, muito agradável. Uma fragrância deliciosa. Não é forte. Não é doce demais. É assim, é muito confortável mesmo, tá? Mas para que ele tenha essa adesão para a tua pele, eu recomendo que você deixe sim o seu minutinho ali. Sabe aquela coisa que você aplica enquanto você vai fazer a cama à noite, arrumar tudo direitinho ali, guardar alguma coisa, levar alguma coisa para lavanderia? Sabe esse jogo? É esse tempinho. E aí depois você traz seu hidratante de face, seu preenchedor, se você usar preenchedor de lábio, né? Aqui também. Enfim, você faz os outros procedimentos que você quiser. Na rotina diurna, mesma coisa. Lava o seu rosto, aplica primeiro o Balmy, depois você aplica os seus outros produtos. Fecha tudo com a tua proteção solar e tá feio, tá? Eu tô muito satisfeita mesmo. Quando eu fui na loja Natura, né? Que tem aqui no Fri Caneca, que é pertinho da minha casa, o consultor que me atendeu, ele falou pra mim, ó, você vai gostar bastante, tá? E vai gostar por quê? Cronos é uma linha, gente, específica para peles que já tem necessidades diferenciadas, né? Cronos, o próprio nome já indica, é uma pele que cuida mais das questões da idade. Então, flacidez, hidratação, essa sensação de você querer ter um olho mais descansado, tudo isso a linha Cronos trabalha. Então, esse Balmy aqui é específico para a área dos olhos, mas eu sinto que ele dá um impacto no restante do rosto, né? Porque como a gente trabalha primeiro esse contato visual, você sente quando você se olha no espelho que, de fato, ele entrega a promessa dele, tá? Eu tô usando o produto diariamente, sem interrupção, há duas semanas. Então, eu tô usando de manhã e tô usando à noite. Não há revezamento, ah, um dia eu uso, outro dia eu tô usando outra coisa, não está acontecendo isso, tá bom? E, inclusive, o hidratante de rosto que eu tô usando, eu não passo sobre ele, eu, tá bom? Porque eu estou fazendo testes. De repente, você pode preferir passar o Balmy e, sobre o Balmy, passar o seu hidratante facial. Se ele também puder ser usado na área dos olhos, você passa por cima. O que eu recomendo é que você dê o tempo de secagem. Ó, tem mais de um minuto que eu tô conversando com vocês desde a hora que eu aproximei aqui. E ele ainda está presente aqui, tá? Mas ele vai secar. Aí, eu quero dar um recado para quem tem pele que tende à oleosidade. Às vezes, as meninas ficam preocupadas. Meninas e meninos, né? Vocês ficam preocupados, assim, Cris, mas não vai parecer que eu tô com uma pele muito oleosa. Eu testaria. Eu vou dizer para vocês por quê. Essa fórmula aqui não estimula uma aparência de oleosidade, não é isso. Ele está molhadinho. Ele vai aderir com a pele. Ele não forma aquela película que parece uma casca de ovo. Ele fica transparente mesmo, sabe? Depois que ele seca. Ele só leva o tempo dele porque ele é um Balmy, tá? Então, eu, se fosse você, faria um teste. Testa porque eu acho que você não vai ter decepção aí, não, tá bom? Falando desses aspectos de linha de expressão, que também é uma promessa dele. Eu sou um pouco cética com essas coisas. Você sabe disso, né? Eu comento sempre sobre isso. Cosmético não faz milagre. Mas eu percebo que essa área aqui, para mim, ó. Esse canto aqui, tá? Ele está mais hidratado. É claro que eu não posso jogar o confete todo para ele, porque a minha pele é aquela pele que está permanentemente com produto, porque eu uso para testar. É diferente daquela pele que não tem função de teste de produto e, às vezes, usa, às vezes, não usa, né? A minha pele está constantemente com produtos. Eu não posso dizer que todos os holofotes sejam para ele. Agora, aqui, sim. Porque o produto que eu estava usando antes tinha um foco na linha, mas não tinha foco em viço, em sensação de descanso, em deixar essa área da olheira aqui mais hidratada, mais bonita, assim, tá? Então, eu estou bem, 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 bem contente com ele. Com certeza, recomprarei. Eu tenho um link de afiliação com Natura. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para você clicar. Se você quiser conhecer o produto, se você quiser dar a preferência, caso você não tenha a sua consultora ou o seu consultor, quiser comprar com o meu link, a gente recebe uma porcentagem bem pequena pela venda. Mas eu já te agradeço. E como a gente sempre tem bastante transparência, eu estou te falando que o link é um link de afiliado, sim, tá? Mas aí você dá um pulo lá, vê se você gosta, vê a lista de ingredientes, vê os benefícios, né? Eu já mencionei para você, mas é legal, às vezes, você dar uma conferida também, amadurece se você quer ou não. E aí você volta para cá e conta para a gente o que você achou. Se você já estiver usando, inclusive, deixa aqui teu depoimento também, tá? Eu estou muito satisfeita. Natura, nota 10 para você. Amei o Balmy. Recompro com certeza. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.